Fala galera, beleza? E eu tô aqui dando ajeitada na camiseta, bom Teve atualização da atividade de premiações Passar pra vocês aqui, ó Já recolhi mais cedo, confesso que eu tava na ansiedade Eu tentei com esses três aqui Só que cedo, rapaziada, eu não sei o que tava rolando Mas tipo, todos os piques Em todos os bancos eu não conseguia fazer piques Eu queria fazer um piques, uma recarga de De cinquentão pra pegar esse daqui Por causa do espírito de luta Tá valendo muito Ó, passar aqui pra vocês, ó Dvg Esse daqui é bom Começou a vir agora o avanço b3 Confesso que talvez no sábado a gente já tem o b3 da arma Aqui, ó, pvp Tempo on, sempre o melhorzinho Instância sequencial Honestamente eu achei que veio muito pouco sublimar Vou ser sincero, pro negócio que vai durar um mês Veio muito pouco sublimar Usão de rara a gente sempre não vai fazer Não importa, olha só Eu fiz um consumo aqui de 10k Por causa que eu consegui pegar duas fuguras Aqui na Cigana Só que a honra já Foi pro Beleléu Aí tá faltando uma Vamos ver se a gente dá sorte Fora isso, veio pedra de b3 Cara, vou ser sincero Eu senti de hoje fechar esse consumo de 55 E ver quantas pedras lá precisam Eu acho que com esse daqui Não, pera Se eu tenho 10k Consumido Vai faltar 45? Nossa, eu confesso que eu buguei, mano Confesso que eu buguei Eu acho que eu vou... Esse daqui Comprar 15 Calma Comprou 15 Daí vai faltar 17 cupons Eu vou dar uma source Vou fechar 55k de consumo Porque também nesse consumo Veio pedrinha de sublimar Fora que veio o avanço Num preço mais acessível Veio esse anel aqui Então veio muita coisa que a gente pode utilizar Deixa eu coletar aqui Deixa eu receber a permissão Deixa eu receber essa permissão Show Vamos vir aqui e dar uma ajeitada Vamos vir aqui e dar uma outra ajeitada Os baús eles podiam atualizar pra agora vir pedra de sublimar também, né mano? Tem que... Eu só não acho que eles vão colocar pra dropar Senão fica... Olha lá Outro exclusivo ouro Nem tá precisando mais E vem Nossa, que facilidade Que facilidade Enfim Deixa eu só ver Que tinha uma cartinha Que tava pra upar Você Mas eu acho que não vai ter pra upar ela Cartinha Não vai ter O pet eu acho que vai upar Não vai upar, mano É muita ração, mano É muita ração Olha, esses aqui não vai upar Esse aqui é muita pedrinha Tem que ver o que que vem amanhã, né? Tipo amanhã no caso, por exemplo Hoje é segunda Tô gravando na segunda Só tem full espírito de luta Vai dar um nivelzinho Vai quase dar outro nivelzinho na realidade Não vejo a hora de começar o HP O sócio ele ativou aqui a fulgura Eu acho que eu comentei num vídeo anterior Ele ativou essa fulgura de distância completa Deu 9.500 FC Isso foi monstro demais E aqui agora, pessoal A gente tem umas tentativasinhas de sublimar Não sei se eu vou na arma Se eu vou no chapéu Vamos Vamos fazer o seguinte, ó Quero deixar isso daqui Eu vou tentar na arma hoje Aí amanhã a gente tenta no chapéu É pouca tentativa Mas só pra matar a nossa vontade aqui Ai, eu juro que eu li um sucesso na minha tela, cara Ó, tá rolando um PVP equilibrado Eu vou dar uns gols Uma vez que eu consigo achar um combate pra vocês Pra já postar um vídeo Pra gente tentar fazer uma boa frequência de vídeo A gente foi só um comecinho Upando as coisinhas aqui É... Deixar aqui um salvo pro Jatinho Pro Claudinho já diantei mal Porque assim Pro outro vídeo A gente vai ter o sequencial feito O sequencial feito vai ter mais esse daqui Nossa, o duro é que é só uma, né, mano? Ó, pro próximo vídeo A gente vai fazer um novo anal de casamento Que vai dar FC É, 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 é Eles tão chapadão, gataiada Pera aí, molecadinho Bom, dei um aluno-gato aqui E a gente vai fazer uns PVPs Equilibrado com essa arma Até agora não testei Não, minto, né Não equilibrado Eu acho que eu joguei umas 3, 4 partidas Mas eu gostei mais de jogar no FC livre O meu adversário nasceu bem num cantinho Cara, pra ele é excelente demais Aquele cantinho O que eu vou ter que fazer aqui? Eu acho que eu vou dar uma andada até aqui Pensando, tô pensando Calma É porque assim Eu nem calculei direito Eu tô considerando Se eu tivesse talvez voado aqui, ó Pra mim pegar uma boa posição Porque assim O pole dessa arma aqui, mano É tanto dano Como é tridente Como é o tatu E se eu vou nessa posição Pra mim é excelente Bora, eu quero combate Pegou um maninho aqui Gente boa demais Vou deixar um salve pra ele, ó O Matheus SPK Eu falei pra ele Eu vou te mostrar o negócio Eu vou aí e dei um poll nele De mais dois Carinhas pra gente boa, mano Me viu baixo Pô, acabei de ver você Era no hall da fama Deixa eu só dar uma calculada aqui Cara, eu tô achando que eu vou errar Não tô sentindo fé Aí, toma Derrubei Cara, essa arma aqui não tem como, mano Essa arma aqui Essa era a arma que eles tinham que ter colocado No ranking de recarga Não uma arma que gastou sétimo real E já não usa mais Essa arma tinha que estar no ranking de recarga E, obviamente, vim no Como prêmio de torneio, né Nossa, ai Não, molecada Aqui, ó Trezentos de força física Eu não tenho isso Ah, ele vai usar dom Você vai usar dom? Você vai tomar um tatu, cara Você vai tomar um tatu Mano, não tem como Aqui é o tatas com essa arma Coruja, você reclama de tomar delay Eu reclamo de tomar delay Reclama de tomar tatu Eu reclamo de tomar tatu Mas, mano Essa arma aqui Tava muito Essa arma é muito boa Vamos Vamos lá Eu peguei o mesmo adversário novamente Primeiro dia hoje Do atividades de prevenções Novo Vamos ver se a galera Tá na euforia ou não Não lembro se PVP é aí Acho que é ganhar PVP, né Até que os caras Não vão ficar se cavando Tanto, não Ah, vamos jogar no 65 Confesso que aqui Tá com um pouco Sergente de dificuldade Pra calcular, hein, mano Vou tentar um 808 Acho que ainda assim vai passar Pra falar a real Nossa, na jaca, mano Como pode, né Quando eu falo que vai errar Você acerta E quando você fala que vai acertar Você erra Cara, aqui se ele der mole É o mais 2 Mais 2 Tá tudo É essa distância mesmo, tá Não tem erro não Olha Novamente ele deu delay Ele errou Só que aqui ele já chegou Um pouco mais próximo Belezinha Pensando O que que eu vou fazer O que que eu vou fazer Mano Pensei em fazer um negócio Que não vou fazer Diminuir 2 de força Porque o vento Ele ficou contrário Daí ele já vai ajudar Olha a diferença 2 de força Geralmente não é isso Mas cai no negócio Que eu sempre falo, né Pra quem vê os vídeos de combate O vento ficou contra Tudo bem Mesmo que você desconte o ângulo A trajetória do tiro Vai ser diferente Ainda mais se tiver relevo O relevo ele vai fazer A diferença absurda Ó Vou dar um passinho Aqui Vou baixar 1 Cara Dessa vez Eu vou jogar 1 mais 1 Mesma força Ó Mesma força Deu um passinho O tiro não vai pegar Exatamente no mesmo lugar Tão vendo Um passinho de nada Um passinho de nada Quase E fez uma diferencinha já Eu tô querendo Que ele dê bobeira Pessoal Ele me dá um delay Que eu conseguir voar Ou pelo menos gelar E voar E tá ligado Mais 2 Mais 2 Pô Como ele errou aqui Tá Aqui eu vou puxar 1 Eu tô considerando O que fazer Eu vou Só no delay de novo Porque é o seguinte Eu tô Tentando Fazer as jogadas Na minha mente Caso eu faça alguma coisa Que dê delay pra ele Tô com medo dele voar aqui E se ele voar aqui Ele vai Por exemplo Me bater Pode me tirar Meu ângulo aqui Eu não consigo aceitar ele Da maneira que eu quero Tá Perdão O jogo tá um pouco alto Como eu sei que ele tá de Dom Eu vou riscar Esse delay aqui Será que o personagem dele Cai em cima? O personagem perguntou Sim Tá com B3 na loja Vai dar o gelo Onde ele tá? Tá aqui Mano Beleza Perdi o Vai dar Tatu com dano Imagina ele tá ali Eu vou fazer bobeira Mas eu vou ser feliz Vou dar um passinho aqui Eu não vou conseguir Dar o tattoo Que eu quero Ô louco Nem peguei Cara Não peguei delay Mano Ah Mas aqui ele foi um pouco bobo Ele voou muito pra cima Meu Só que eu tô preocupado Porque é o seguinte Eu vou ter que voar E ainda assim Vai ser um voo complicado Vou cair em cima dele Lá ele Vou dar um escudo E vou arriscar um delay Pra não me acertar junto Eu quis Quis enrolar Quis brincar pra dar o tattoo E posso acabar perdendo a partida Beleza Aqui eu já vou dar uma peladinha Vou vir pra cá 3, 4 Deixa eu pegar a distância exata Cara Será que o 85 Eu vou arriscar um 85 Aqui Pegar nas costinhas dele Pérola de ataque Perfurante Sem crítico Ok Eu acho que deu bom Acho que deu bom Ele tem delay Mas ele não me mata Porque eu tô de escudo Ele pode ter pole E se ele tivesse avião Ele podia até ganhar um tattoo Mas não tem como X1 equilibrado 15 reais 5 reais Pô Eu só não toco Porque eu sou liso Se não Olha que bala bonita Agora ele vai tentar o pole Eu vou Acho que conseguir pegar Delay voando Confesso que eu tô com medo Mas por exemplo Se fosse uma situação Que eu tivesse usado Full dano Eu acho que eu não teria delay Mas como aqui Eu Eu utilizei mais um 50-20 Aquela hora Eu creio que eu vou ter delay sim Nossa Mas aqui eu voei totalmente mal Né mano Tá Vou perder um tiro Não vou fazer o que eu queria Errei o que meu filho Toma aí Ah Mudou o ângulo Ah Errei 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 Ficou muito bom Poxa Aí deu ruim Eu não sabia que mudar o ângulo Se eu tivesse noção que ia mudar Eu teria descido aqui A minha sorte aqui Ele tentar arriscar um full dano Mas ele não vai dar bobeira não Ele vai dar o delay Nossa Que bobagem Perder essa partida Fiquei louco pra tatuzar Olha o que eu fiz Nossa Se esse tiro passa Mano Ia ficar tão melhor Enfim Derrota E vamos tirar A melhor de 3 Vmax Não sei quem tu é Mas nós vai tirar A melhor de 3 Meu amigo Aqui Ele tá jogando normal Eu já tô jogando valendo a vida Não tem como Deixa eu ver Calcular Não chega Tá Tá 20 Eu acho que eu posso fazer assim Talvez eu perdi um tiro Perdi não Ok Na jaquinha Comecei depois Isso é bom Eu acho que ele vai querer Voar de invisível aqui Não Foi pro delay Só que Eu acho que ele tem Ele tem né Ele tem delay Nossa Mas foi bem quase 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 Teve delay E agora Vai escalfudando Show Nice Nice In the head Very good O que eu vou fazer aqui Eu vou vir aqui Vou utilizar Utilizei meu escudo Eu vou de delay Eu acho que é a mesma força Pra ser sincero Só a operação E Aquele Full damage Pensei tatuzado aqui Mas Eu já cometi bobeira Na última E eu falei Que essa daqui É a melhor de 3 Na valer na vida MD3 Tá 1x1 Quem ganhar Levou O prêmio É a honra do vídeo O prêmio É a honra do vídeo Cara Eu perco aqui Bem difícil De ele conseguir Virar a partida Consegui o delay E aí E aí Vemax O que tu vai fazer Vai pro fudano Eu acho que eu vou voar Eu Hum Eu não sei se eu tenho delay Se eu voar Ah mas ele errou Ah mas ele mudou o ângulo Eu acho que eu não tenho delay Vou arriscar Eu vou arriscar Quem não arrisca Não petisca E eu quero ganhar no tattoo Mano Quero ganhar no tattoo Essa partida Aquela voadinha aqui Ative o delay Aquele gelinho aqui E aquele tattoozão agora Perfumindo hein Não Se eu errer Não vai funcionar duas vezes não Ah não Mentira Que ele não caiu Mano Que susto Cara do céu Cara do céu Ó vou fazer o seguinte Vou ver se eu consigo encontrar mais combates Porém falta 5 minutos pra acabar o PVP equilibrado Tô tentando trazer um pouco mais de vídeo pra vocês Uma frequência um pouco melhor Fizemos a recarga Fizemos o consumo Fizemos o MD3 com o mano aí Super gente boa Molecada Foi nem por questão de jogabilidade Ah Coruja ele não jogou tão bem Não sei o que Mas foi legal Ó Tirei um melhor de 3 aqui Ele nem sabia que tava valendo Se o cara ganha Nossa Mas é isso Agradecer aos senhores Ótima terça-feira Tamo junto Valeu Falou E é nóis Quarta-feira Se tudo sair conforme o planejado Vamos ter já mais uma evolução Fui Tchau Tchau Tchau